Ative a notificação e seja avisado de todo o nosso conteúdo. Só o que aprontou Gilcinho, Mendoza vai embora. Foi pra cima, limpou o papel! Gol! É do Corinthians, que lindo gol do Mendoza! Mendoza tocou antes do Wagner Lopes chegar, o Vitor Campos rebateu, mas rebateu de presente pro Bruno Henrique. Mendoza botou na frente, Fábio Santos abriu, ele bateu pro gol! Gol, Mendoza! O Corinthians insiste, boa jogada do Wagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza matou, bateu! O Corinthians insiste, boa jogada do Wagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza. O Corinthians insiste, boa jogada do Wagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza, o Brasil. O Corinthians insiste, boa jogada do Wagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza, o Brasil.